Um compromisso marcado Ah, eu confundi o horário Você desmunicia ela pra mim, por favor, arma Ih, teve confusão ainda o horário É, teve confusão no horário, achei que a gente tinha um compromisso As oito, as oito Oito? Ah, não, tudo bem Oito, né? Tirou a munição dela? Tirei, tirei Ah, beleza Oi E esse baseado aqui, você anda fumando? Eu sou usuária Você é usuária? É que assim, como você vai pro presídio, eu vou ter que tirar, tá? Você pode deixar eu fumar ele então Tipo, antes de três, eu vou passar muito estresse Pelo menos pra dar um tapa antes Então Eu fumo ele rapidinho É que aqui dentro da DP não dá pra acender, né? Não posso Não, porque não, ninguém tá vendo O sol tá fechado Vai dar só o cheiro, né? Nada, foi isso daí Não tem que ter Não tem não? Quase deu certo Quase deu certo Não Eu tenho um compromisso O que é isso, gente? Ele tá bravo? E aí? Eu? Legal ver vocês aqui, né? Legal Acho que não Não, né? Nem um pouco Cada um tivesse levado o seu Vixi, farpando A chave de roda grudou na minha calça Já aprendeu Nossa, tá afiada Afiada Acho que o do Jardim não aprendeu não Dá a caixa dela pra quem? Como é que faz pra coisar? Pra mim Pra mim Tô fazendo Eu te gosto, meu Deus Tchau Tira uma foto Tu vai A Lelê tá parecendo a Mabin Tirar essa arma da sua nota Mabin? Se liga ou Kelly? Fala besteira não Que Kelly, cara? Ele tá pensando na Kelly Toda vez que eu nem chamo de Kelly Ela me xingou Ela falou um negócio de você, Lelê Eu tinha até que conversar isso contigo Eita, quem? A Thay? Fala aí Não, a Kelly Fala aí, Thay O que ela falou dela A Kelly falou Eu não sou essas Como que ela falou? Essa menina que você conversa Eu esqueci a palavra Que isso? Ela tá me farpando? Essas galinhas que você conversa Alguma coisa assim Nossa Ela não falou isso de mim A foto das peruas Verdade Me chamou de peruas Aham Aí a Niki falou Mas se eu só converso com a Lelê Ela falou se a carapuça serviu Falou assim ainda Meu Deus Não Eu não tinha nada contra ela Agora ela me deixava isso É Não é legal falar isso Uma pessoa pura ainda Trabalhadora ainda Caraca, ele logo pirou Que cara? Que cara? É que você tava patrulhando Quando o Niki tava viajando Que cara, gente? Qual que é o nome dele? Ele lá Você tava? Gente, é que assim Eu tava de folga do P1 Por três dias Sozinha eu não consigo patrulhar Ah, não Só foi o Niki viajar Que ela foi de folga Não, mas eu fiquei de folga E não dá pra patrulhar sozinha Ah, você tá patrulhando com ele? Ele quem? Ué, esse mesmo? Você sabe o que é? Pai, Nath Viu o cara esses dias Lá perto da joleiria Você tá patrulhando? O que foi? Eu acabei O RG, meu carinho Não sei de quem vocês estão falando Ele mesmo? Ele tá patrulhando com quem? Eu tô patrulhando sozinha agora Mas antes Ah, é que a gente patrulha com várias pessoas, né? Tem que sempre andar em conjunto Sim, mas com quem? Qualquer pessoa Não Que? Ela tá escondendo, Amiro Eu não sei nem de quem vocês estão falando, pô Quem? Como assim? Eu tava patrulhando sozinha Ela tá assim Levei pra por causa Levei, levei Agora você tá patrulhando sozinha Ela não se fala com quem ela patrulhou quando ela tava... Vocês estão querendo fazer confusão aí, gente Não, Ninja nem... Pergunta aqui pro oficial É verdade A gente tem... A gente sempre patrulha com alguém Não tem como Mas com quem? Quem que vocês são... Como que o cara é? Não sei Ele é Delta? Todo mundo é igual Sai Oi Oi A caixa dela tá com recruta Qual recruta? Aquele ali, ó Dele eu acho que já, ó Eu já tirei dele já Eu tô atrapalhando A Thay não quer ninguém namorando Ela acabou com o casamento do Levei O cara é da Delta, né? Ah, é da Delta o cara Quem é da Delta? Não sei Eles tão falando de alguém aí Que é da Delta? Que isso? Ah não, mano Ele não fez isso Pô, não pode abrir assim não, velho Que isso? Era a porta entrar Não, deixa em sala separada Olha essa escada agora Andando Eu não tô vendo nada, policial Não tô vendo nada Olha esse ninja, velho Tá correto? Ó, agora eu tô vendo Tá vendo? Olha aí Vem cá Meu Deus do céu Apertiu o CrossFit Aqui, ó Aqui, aqui, aqui O que que o Chiriba falou Que ele foi agressivo? Cuidado, oficial Deixar a cela aberta Eu fujo Tá Eu vou colocar no meu as caixas Aí você Eu vou Eu vou só tirar a pó da caixa E tu Só coloca os itens Agora o burrinho vai ser o PM Que segurou o braço E depois O Gemou Tô até vendo É, Kuma É Ô Chiriba, você fala umas coisas meio, né Pá, assim Pô, o que é isso, mano? Ah, não, mano Pô, mas vocês estão difíceis, hein A gente tá ensinando pros recrutam Como é que trabalha, né? É difícil vocês Acompanha aqui Entra lá nesse aqui, ó É um por cela Vem cá Vem você aqui Qual cela? Qual cela pra entrar, oficial? Na última, vem Na mais? Na maior? Não, nessa aqui, ó Entra lá Deixa eu fechar a porta Vai lá Vai lá no fundo Encosta lá no banquinho Vai lá no banquinho Aí, ó Agora você volta Isso Agora eu soltou o Gema, tá? Fechou Você tá muito Você tá fugindo muito Eu já tô serelepe Tá serelepe? O que que você fez, gente? Acho que a gente tava no mamonejo Ah Ainda bem que você é P1, né O problema é que a minha parte eu fiz, né Você fez sua parte? O outro P1 já não passa a ser o mesmo Ainda bem que ele é P1 É, quem que o BO tá feito aí? Quem que fez o BO? Como é que tá aí o serviço? O dele Ah Tá, tá Agora tá tranquilo Da hora, da hora Faz igual o recruta Ô, Noah Cara de pau É, vamos roletar É, né Eu que eu digo Boa estadia lá pra você, viu? Obrigado Vem um bom serviço Obrigada 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 Oito horas, tá? Oito horas Tá, oito horas Vixe Vixe Ele saiu até lá Se ele saiu até lá Você vai contar o nome do cara lá ou não? Cara Eu não sei quem é o cara Eu acho que é alguém da Delta Que vocês estão falando Foi Então fala Fala lá pra ele Que você tava Tava patrulhando com o cara Por favor Mais tarde eu falo A gente não merece contar isso pra ele Mais tarde eu vou falar pra ele Eu tava patrulhando com o cara, né? Tá bom Que problemão Você tem razão Eu acho muito zoado Então o cara viajando E você tá patrulhando com o cara Tem altas minas aí pra você patrulhar Você vai ferir os sentimentos do meu melhor P1 Tá bom Eu vou falar com ele, tá bom? Seguem seus conselhos E se ele ficar com depressão E não conseguir pilotar mais? Não, não vai não Não vai não Que isso? E aí, mano? Não, não Você vai sustentar isso? É, é só É só fazer uma vozinha fina que melhora Que cara na hora Meu Deus Tchau, Adri Tchau, tchau Os cara Os cara que arrastar, meu Qual foi?